Quer saber quais as tendências de 2023 de inverno eu já postei, tô usando, como tô montando as produções? Vim aqui hoje, tirei tudo do meu guarda-roupa pra poder compartilhar com vocês. Bora lá acompanhar? Olá, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Sou Tamara Geisa. Não deixa de se inscrever por aqui. Temos vídeos novos segunda, quarta, sexta e domingo ao meio-dia. Já se inscreve pra não perder, que tem muito conteúdo. Inclusive, temos um quadro aqui no canal, que é o quadro mais amado por aqui, que faz mais sucesso, que é o Tá Na Moda. Onde eu trago pra vocês, né? Comento ali quais são as tendências, o que que tá em alta, tá bombando aqui no universo fashion. E hoje eu vim trazer um Tá Na Moda Tá Diferente. Na verdade, vim trazer e compartilhar com vocês o que tem no meu guarda-roupa, né? No meu closet de moda inverno, das tendências que estão aí bombando. Como que eu já tô apostando no dia-a-dia com essas peças, essas produções. Porque, assim, acredito que tanto vocês podem, né, ver o que que eu já adquiri aí de outono e inverno, quanto também se inspirarem nas produções. Então, me conta aqui abaixo se vocês gostarem desse tipo de vídeo. Curte também pra eu saber que você gostou. E bora lá acompanhar, que tem muito look bacana. Bom, e como vocês já viram, eu já comecei, gente, a caráter por aqui. Quem viu aí o vídeo de tendências, eu gravei recentemente 50 tendências do outono e inverno 2023. Vai lá pra ver se você ainda não assistiu, pra você entender tudo que eu vou falar de tendência por aqui. Mas, ó, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Quem já sabe essa tendência que eu estou hoje ao jeans, amoras. Isso mesmo. Vai usar muito, muito, muito jeans. Principalmente, assim, gente, o look inteiro no jeans, ao jeans mesmo, tá? Então, hoje eu coloquei essa jaquetinha com esse bordado na lateral. E a calça também tem o bordado. Eu vou deixando as fotos aqui do lado dessas produções pra vocês verem, né? E se inspirarem também. Inclusive, eu sempre posto os meus looks pra vocês se inspirarem lá no meu Instagram. Corre lá pra poder conferir, né? Já segue por lá também pra não perder. Quando vocês entram lá no meu feed, gente, tem o Will de Armes comigo. Tem stories também. A gente sempre se arruma ali juntinhas. E tem as fotinhas dos looks também, que aí vocês podem salvar pra quando forem se arrumar e se inspirar nas produções, tá bom? Então, acompanha lá. Mas esse daqui, eu usei ele essa semana e estou de repeteco aqui hoje pra gravar pra vocês. Eu coloquei a produção, assim, toda ao jeans fechadinha mesmo, gente. Mas é uma jaquetinha que dá pra usar de várias formas, tá? Ele é da Renner, esse conjunto. E todas as peças aqui que tiver link, eu vou deixar todas aqui embaixo pra vocês, juntamente com o cupom de desconto certinho. Então, sem surtar por aí, porque eu sei que vocês já vão começar. Ai, não, gente, eu vou deixar tudo aqui abaixo pra vocês, tá? Então, como eu disse, esse daqui é da Renner, é a calça com a jaquetinha que faz esse conjuntinho. Uou, jeans, gente, ele pode ser usado de diversas formas, tá? Se você não gosta, assim, né, pode aí também colocar num colete jeans com calça jeans, shortinho jeans, saia jeans, tudo no jeans. Tá super em alta. Eu vou tirar aqui, que aí vocês veem também que outra maneira, né, que eu adoro usar, assim, as amores já sabem, é assim, ó. Ó, só jogadinho no ombro, acho que fica super estiloso também, mas eu vesti realmente pra entrar, assim, ó. A gente fala assim, gente, quando começa a tendência, a gente fala, eu dessa água não beberei, né? Não vou usar essa tendência. E depois, eu bebi da água, me afoguei na água, tomei banho na água, pode me chamar de Aquaman. Quem lembra do meme que eu gravei aqui pra vocês? A gente é Aquagel, né? E aí é desse jeito. Quando entrou a tendência no jeans, eu falei, ah, jeans, jeans, já tô aqui, ó, inteirinha no jeans. Mas bora lá, que eu vou mostrar as outras peças que eu trouxe aqui pra vocês. Bom, tirei a jaquetinha aqui, que eu consegui colocando outras por cima, tá? Próxima tendência, gente, que eu trouxe, o que que é? Duas tendências temos aqui, né, na verdade, três, tá? Primeira delas, alfaiataria. A gente já sabe que vai usar muita, muita, muita alfaiataria. Aqui eu tenho dois conjuntinhos da Shein, já vou mostrar pra vocês também. E o tom de off-white, o tom clarinho, ó. Esses dois, gente, são duas calças aqui penduradas, vocês vão conseguir. Essa aqui é um pouquinho mais beijezinha rosada e essa um pouco mais pro off, tá vendo a diferença? E uma delas é com blazinho e a outra é com a terceira tendência, que é o quê? Coletinho, gente. Ah, eu usei esse look também, gente, e eu fiquei assim, enlouquecida. Olha esse coletinho, Brasil, que coisa mais linda da vida. Eu tô vendo, gente, já em várias lojas esse coletinho, tá? Mas onde eu mais achei pra comprar, né, quem quiser entrar na tendência aí também? Na Shein, que é esse daqui, é da Shein, nós temos cupom de desconto Shein também, eu vou deixar aqui embaixo tudo pra vocês. E na C&A, tá? Lá também eu achei várias cores, é as lojas que eu mais estou vendo. Então, gente, eu já quero outras cores, porque esse foi meu primeiro e eu tô assim, apaixonada. Fica tão lindinho esse conjuntinho, eu vou deixar a foto aqui também pra vocês verem, que eu coloquei ele com uma flatform verde, uma bolsinha verde. Gente, fica muito estiloso. Ah, tô apaixonada. E o outro é de calça com o blazinho mesmo, que é esse blazer cropped também no off-white, tá bom? Então, dois conjuntinhos aqui também que eu já adquiri, já tô tomando de canudinho dessa tendência, né, gente? Que é o off-white, a alfaiataria e também o coletinho, tá? Falando em flatform verde, olha ela aqui. Essa semana eu postei pra vocês, gente, o vídeo de tendências de calçados. E falei com vocês que essa é uma das tendências, né? Esse modelinho assim, que é tipo uma rasteira, plataforma, não tão alta, tá? É essa daqui, que a gente chama de flatform. Essa daqui é da C&A, adquiri por lá também. Ela tinha desgotado e tem ela off e preta também, que eu já estou namorando. Mas sempre entra reposição, tá? Então deixem ela aí favoritando, né? Que eles vão repondo e aí chega a notificação pra você. Mas é linda também, né? Essa que eu usei com conjuntinho, então já peguei pra mostrar por aqui também. E falando em calçados, o esterboot. A gente já sabe que elas são tendência. E eu adquiri essas duas, gente, que assim, apaixonada nelas. Eu gravei pra vocês também um vídeo tanto de calçados, né? Do inverno e o de botas também. Eu gravei, vai entrar essa semana. Quais serão as maiores tendências de bota, né? Do inverno 2023. Essa daqui é o modelinho esterboot, que a gente já sabe que é muito tendência. Essa daqui é na bicolor, né? Que também é uma outra tendência de bota. Essa mistura de duas cores na mesma peça. E essa daqui é a de franjas, que também a gente já sabe que é tendência. Então, gente, duas tendências que eu já adquiri. Essas daqui eu só usei nas produções do provador, quando eu experimentei. Ainda tá até com a etiqueta aqui pra dentro. Não usei, mas já me segue lá no Instagram, que em breve vocês vão me ver também usando e montando muitas produções invernais com elas. Próxima tendência que eu adquiri, gente, que eu tô assim, apaixonada, é essa blusa listrada. Vai usar muita lista, muita blusinha assim. Essa, gente, ela é tipo um tricôzinho, sabe? É bem confortável, bem gostosinha. Ela é da C&A, com punho verde. Vocês vão ver, né? A maioria das coisas que eu... Eu sempre gravo aqui pra vocês, comprinha C&A, Renegin. Gente, é porque a maioria das peças que eu uso são de lá. Então, às vezes, vocês falam, ah, grava pra Madonna, ela já tá um... Mas eu nem uso as roupas de lá. Então, assim, eu realmente mostro pra vocês o que eu uso, o que eu compro, né? E eu uso no meu dia a dia, tá bom? Essa daqui, gente, ela é toda listradinha e tem uns preços bacanas também, né, gente? Quem viu aí o vídeo da tendência dessa bota aqui, eu falei com vocês que eu achei ela na Arezzo, que tava, tipo, mais que o dobro do preço, né? E aí eu consegui adquirir duas, tá? Renegin mais em conta. Mas relevem. Essa daqui, como eu tava dizendo, gente, é uma super tendência listradinha. E pra usar principalmente assim, olha, gente, uma mega tendência. Eu estava, assim, no vídeo de tendências, né? Que eu quis gravar pra vocês. É uma proposta, gente, mais old money, mais patricinha, tá? Então, isso daqui vai usar demais esse suéterzinho só jogado. Pra você que, assim como eu, moro numa cidade que é um pouco mais quente, a gente aproveita pra ficar assim e dar todo estilo no look, todo charme, né? Agora eu quero ver se as minhas amoras estão antenadas em todas as tendências. Depois vocês vão me contar aqui embaixo se eu sabia todas ou eu não sabia das tendências, tá? Essa daqui, quem já sabe, tam, 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 tweed. Gente, mega tendência também. Esse daqui é um conjuntinho de short com camisa. Eu usei ele com cropped e rasteira porque aqui na minha cidade dá pra montar uma proposta, como eu disse. Mesmo sendo inverno, né? Mais verão, assim. Não necessariamente eu precisaria colocar com bota e tudo. Mas também eu gravei até um arroz comigo com ele com mocassim. Ficou bem lindo. Então, nesse tweed beige que a gente também sabe que vai usar muito esses tons. E esse daqui é meu mais novo queridinho, que é de saia, tá? Ele fica bem lindinho também. E uma outra tendência, gente, é essa jaquetinha aqui. Nesse modelo, ela é uma mistura de jaqueta com blazer, tá? Então, olha só, parece um blazer, mas ela tem um punho aqui embaixo que também lembra a jaqueta, né? E ela é toda no tweed, com esses botões, assim, de pérola. Esse daqui, gente, ele traz uma proposta pro look mais prep girl, sabe? Que também é uma super tendência, né? Uma estética que vem aí muito forte, inclusive com mocassim, com saia prensada. Essa questão, assim, mais puxada pro colegial. Também um pouco de romantismo na produção. Enfim, então, todas essas peças aqui, mega tendências que vocês estão vendo, né? Tá hot do momento. E agora eu não poderia deixar de trazer também o quê? Veludo, gente. Sim, o veludo tá voltando. Eu tô vendo veludo em vestido, veludo em macacão, veludo assim em conjunto. Esse conjunto é muito lindo também. Ele é da Renner, com esses botões aqui. Olha, no strass, não sei se tá focando isso, vai dar pra vocês verem certinho. Mas também deixo a foto pra facilitar pra vocês verem no corpo. Mas ele fica muito lindo. É um conjunto de calça com a blusa. Deixa eu tirar aqui, né, gente? Pra vocês verem, ó, como que ele fica, tá? Então, fica assim. E a jaquete... Ah, e aqui tá o body também. Ele tem um body, gente, que é um pretinho, que eu deixei tudo penduradinho pra já usar juntinho, tá? Então, um body e essa jaquetinha que fica, gente. Uma fofura de jaqueta. Deixa eu mostrar pra vocês no corpo. Olha isso daqui, Brasil. O melhor que eu falo, deixa eu mostrar pra vocês no corpo. Eu pego e jogo no roupa, que eu amo. Gente, mas olha que linda que ela tá. E aí, eu não vou vestir tudo aqui, gente, porque senão não vai dar tempo. Porque tem muitas peças pra mostrar, mas vou deixar nas fotinhas que aí vocês vão printando aí, salvando, pra se inspirar também nas produções que eu estou usando, tá? Mas esse daqui é meu novo xodózinho, gente. E confesso que eu tô viciada em veludo. Esse eu falei que não ia usar. Eu usei muito veludo molhado há uns 10 anos... Ai, gente, uns 7 anos atrás. Vai, quando eu comecei com lojas de roupa, tava super em alta. Aí depois eu tomei um pouco de ransom. Mas aí já voltou e eu tô aqui apaixonada. Agora, a próxima tendência, gente, é o corino, o PU, seja lá como vocês querem, né, chamar aí. Mas é o couro sintético, tá? Eu falo que tem gente que, obviamente, ama couro e tudo mais. Mas a gente gosta, né, desse da Fast Fashion. Tem muita peça, assim, bem bonita. Esse daqui, gente, ó, é uma jaquetinha com a saia. Todo o quê? Na franja, que é mais uma mega tendência também, que a gente já sabe. Fica bem lindinho no corpo. Eu vou deixar a pauta aí, que vocês vão conseguir ver. Nossa, gente, mas eu tô louca pra usar. Esse daqui ainda não usei, só no provador pra vocês. E aí, eu também tenho esse daqui, gente, que é nesse azul. Esse é um conjunto com o short saia. Na produção que eu montei pra vocês, eu coloquei com uma blusinha laranja por baixo. Ficou lindo, lindo. Mas a gente... Eu sempre falo com vocês o tanto que eu amo o conjunto, porque a gente consegue desmembrar as peças, né? E aí a gente consegue separar. Eu usei essa jaquetinha azul num look todo preto. Com essa bolsinha aqui, ó, que também é uma tendência, né? Nessa produção que eu fiz agora, final de semana, que eu fui pra igreja. E também deixo a foto, gente, pra vocês verem como que ficou bem bacana. Então, sempre falo com vocês. Eu amo o conjunto por essa versatilidade, sabe? Esse daqui também, meus de corinho. E eu também tenho a minha mais nova jaqueta de corinho. Gente, eu tava louca numa jaqueta assim preta, básica, sabe? As minhas, com o tempo, foi craquelando, foi ficando velha. Quem tem aí sabe como que funciona. Mas essa daqui, eu tava doida com ela, porque ela é mais justinha. Também tá até com a etiqueta, eu ainda não usei. E tô pensando em trazer pra vocês um vídeo só com looks com jaqueta. Eu posso trazer tanto com essa jaqueta quanto a puff, que tá super em alta também. Me contem se vocês querem que eu traga pra vocês, tá? E agora, uma outra tendência é o quê, gente? Tô loucassinha, a gente já sabe o tanto que tá usando. O tanto que usou ano passado, o tanto que vai usar esse ano. Inclusive, eu falei com vocês que vai usar eles muito com meinha, lembra? Ano passado, eu usei com uma meinha de estraza. Eu vou deixar também a foto pra vocês verem. Numa viagem que eu fiz, gente, achei que ficou a coisa mais linda. Já tô doida pra usar de novo com meinha. Vai usar demais esses modelinhos assim, que também entram nessas propostas de estilo. Que eu falei aqui com vocês, que estão super em alta. Esse daqui é da C&A, ele é do ano passado, mas teve reposição. Eu vi esses dias no site, deixo aí também pra vocês. Olha que gracinha. Fica tão lindo, gente, tão estiloso. Ah, nesse look que eu montei pra ir pra igreja domingo, eu usei ele também. E agora, gente, trouxe aqui também um vestidinho. Esse eu trouxe porque várias amoras apaixonaram com ele quando eu postei. E me marcaram lá no Instagram falando que comprou. Então eu trouxe aqui pra vocês porque ele também é muito lindo. Eu acho muita cara do inverno. Primeiramente pelo tom, que a gente já sabe que vai usar muito esses tons terroristas. E ele é, gente, com umas bolinhas, tipo um peludinho, um pelinho. Não são bolinhas, tá? É um coração. São coraçõezinhos. Bem bonitinho também, né? Essa modelagem mais rodadinha. Então, assim, se eu pudesse listar uma tendência... Eu vou trazer pra vocês também tendências de vestidos pro inverno. Me conta se vocês querem. Mas se eu pudesse citar uma tendência de vestido, eu escolheria esse daqui do meu guarda-roupa com toda certeza. Porque ele é muito a cara do inverno. Você coloca ele assim com uma bota de cano longo, dá pra colocar jaquetinha também, sabe? Fica bem lindo. Então, meu mais novo queridinho também. Agora, uma outra tendência, gente, são os babados, né? Eu adquiri essa blusinha aqui recente. Eu amo camisa branca. E aí eu tenho um desapego. Pra quem não sabe, né? Tenho um desapego TG que eu sempre tô tirando as peças do meu guarda-roupa e colocando por lá pra vocês. E aí eu tava com umas quatro camisas brancas do meu guarda-roupa. Desapeguei delas pra eu poder montar produções, né? Com outras peças também diferentes, como eu trabalho com isso. Eu adquiri então essa daqui, que é de babadinho, gente. E ela tem as casas aqui com essa lapela por cima. Fica bem bonita no corpo. Muito elegante, sabe? Também tem um babadinho aqui na manga. Ela é até tamanho PP. E ela é, gente, dá pra fechar até em cima, assim. Fica igual a alta, com esse babado. A cara da riqueza, né? Também tô doida pra usar e montar algumas produções pra vocês. Vocês vão ver aí em breve. Agora, outra tendência que também tem no meu closet, gente, é o xadrez. Eu amo. E assim, eu poderia pegar várias peças. Eu tenho um vestido Vichy longo da Shein. Também até esqueci de pegar ele agora que eu peguei esse daqui, que eu tô lembrando. Vai usar muito Vichy. Eu tenho um blazinho também de Vichy. E vai usar muito, né? Eu tenho um blazinho Vichy verde e preto e branco. Mas, enfim, eu trouxe esse daqui pra vocês porque eu acho ele muito invernal. Tem gente que olha, assim, acha bem Augustinho Carrara, né, gente? Porque é todo no xadrez. Mas eu juro pra vocês que dá pra montar produções incríveis com ele. Tanto assim, junto, eu usei esse conjunto mesmo com uma bolsinha laranja e um cropped laranja. Eu não lembro. Eu acho que eu esqueci de tirar foto no dia. Mas eu garanto pra vocês que ficou, assim, muito lindo. Mas também, gente, dá pra usar bem separado, ó. O blazinho aqui, por exemplo, nesse look que eu tô de jeans com branquinho, ó. Como que fica lindinho. Eu amo xadrez, gente. Sou uma apaixonada. Mas saibam escolher o xadrez, tá? Porque tem xadrez que não é legal, assim. Não vai dar uma cara muito bonita pro seu look. E tem xadrez que vai valorizar, tá? Então, olha só. A calça também a gente pode montar, assim, uma outra produção. Então aqui duas tendências também que tá super em alta. Então, assim, gente, usar a criatividade, né, dentro dessas peças aqui. E, claro, gente, eu sempre falo com vocês, assim, que a tendência, né, a moda em si, eu trago aqui pra vocês esses vídeos pra vocês ficarem aware. Ficarem ligadas aí no que que tá usando. Mas ninguém é obrigado a nada. Você não é obrigado a adquirir alguma peça só porque ela tá na moda, sabe? É só pra vocês ficarem antenadas. E, às vezes, muitas das tendências, principalmente esse ano, eu achei que as tendências estão super ok. Pode ser que você já tenha aí no seu armário. Então você consegue se inspirar nas produções, nos looks que as fashionistas estão usando, né, com peças também que você já tem, tá? Então por isso que eu achei legal trazer esse vídeo também pra vocês. Então é essa aqui, o meu próximo, né, xadrez. E aí tem as tendências hot que eu vou mostrar agora. Calma que eu vou deixar as top tendências pro final. Vou mostrar aqui pra vocês, gente. A sandália também que eu falei que vai usar muito essas sandálias de tira, de salto, assim, diferente. Bico quadrado. Isso aqui, ó, mega tendência. Essa daqui eu tenho uma verde e uma vermelha que eu adquiri recente. Então trouxe pra vocês também se inspirarem aí, né, nos looks de vocês. Outra tendência, essa daqui eu mostrei recente, ó, no vídeo de comprinhas, gente, da Shein. Ela é da Shein, tá? Com esse pet pulle, né, pé de galo, pé de galinha, vai usar demais também, gente. Inclusive, assim, em detalhes, tá? Então, bolsa também, por exemplo, eu falei que vai usar onça, zebrinha. Eu gosto muito de incluir, assim, nos detalhes, porque você coloca um lookzinho básico, às vezes, e aí você coloca uma bolsa dela, tá? Todo charme na produção. Acho que vale super a pena o investimento, pra não ficar, tipo, algo chico caro. Pra quem não gosta dos pés da cabeça de pet pulle, você pode adquirir, assim, também, né, nos acessórios. E é uma super aposta, tá? E eu falei com vocês também, gente, deixa eu fazer meu jabá, mas eu falei com vocês que vai usar muito, muito, muito óculos escuro. Trouxe aqui, ó, a TG Sun Glass pra vocês verem. Esse daqui, por exemplo, é o Dubai 2, tá? Só pra vocês terem uma noção de tudo que vai usar, assim, ó, nas produções. Gente, a gente viu óculos escuro até nas passarelas. Então, será muita tendência pros looks de inverno também. Esse daqui, ó, é todo no acetato. Esse é Dubai 2 da minha coleção, TG Sun Glasses. Vocês têm cupom de desconto lá, cupom TAMARA, dá 10% OFF. Ele é muito, muito lindo, tá? Esse é um dos meus modelinhos favoritos de lançamento, né? Porque lançou, na semana passada, alguns outros modelos. Então, esse tá entre os lançamentos também, que eu amei demais. Eu sei que várias amoras vocês já adquiriram. Depois vocês me contam aí, quem já tem TG Sun Glasses, né? Qual foi o que você adquiriu, qual que você mais gostou, pra eu saber também, tá bom? Mas não queria deixar de destaque pra vocês atostarem em óculos escuro nesse inverno, gente. Porque, assim, dá um up na sua produção, sabe? Você coloca um look... Vocês vão ver que a maioria das fotos que eu deixei aqui pra vocês, eu estou de óculos escuro. Até em looks invernais. Porque realmente dá um glamour ali no look, eu amo. E agora, gente, outra produção que eu trouxe aqui pra vocês também, é... Esse daqui eu já até usei, esqueci de tirar um negocinho de reposição de botão. Mas é os looks de alfaiataria colorido, tá? Podem continuar apostando. A gente viu uma moda dopamina aí nos dois últimos anos, né? De muito alfaiataria colorido. Então, vai continuar muito em alta. Esse daqui é recente, da Renner. Ele é muito lindo também. Eu usei ele com a calça, um tênis branco, um cropped. Esse cropped que eu estou, inclusive. Mas ficou bem bonitinho, tá? Fica lindo demais, assim. Eu adoro alfaiataria colorido. Eu tenho um conjuntinho, assim, no rosa. Eu tenho no azul. Eu gosto demais. Então, como a gente tá vendo muitos tons, assim, off-white, cores mais tons de rosas e tudo, eu quis trazer pra vocês também não abandonarem os conjuntinhos de vocês coloridos. Porque eu particularmente amo, inclusive amo com color block, gente. Hoje, uma amora me marcou lá no Instagram, no lookinho rosa com verde, né? Falando, eu comecei a usar color block por causa de você. Eu sou apaixonada. Eu tenho um desse daqui rosa. Eu usei ele com uma blusinha verde por baixo, sabe? Então, é um exemplo, assim, de color block que eu adoro. E com esses conjuntinhos de alfaiataria, gente, dá pra montar, assim, muita produção de duas cores, né? Até três mesmo. Fica bem bacana também. Podem apostar, mesmo no inverno. E agora, trouxe aqui também, gente... Ah, eu trouxe outra calça jeans que eu adquiri, mas eu ainda não usei, gente. É uma wide leg. Pra falar com vocês que a wide leg vai continuar em alta. Essa tem um strass aqui do lado, porque também é outra tendência. Shine, shine, shine. Vai usar muito brilho, pai, ter sandália de brilho, bolsa de brilho. Então, também na calça, gente, olha só que linda. Com esse strass aqui na lateral. Tô doida pra montar uma produção com ela. Então, já até trouxe aqui pra vocês. Mas a minha mais nova queridinha também, que eu tô doida pra usar, é essa daqui, gente. Calça cargo. Eu falei que não ia usar? Falei que não ia usar. Eu tô usando? Ainda não. Mas já adquiri aquelas, né? Mas já vou usar, gente. Olha que linda é essa. Porque, assim, a calça cargo, gente, geralmente, na maioria das produções, né? Dos modelos que a gente vê. Ela traz uma proposta muito skatista, descolado e tal, com aqueles bolsões do lado. Essa daqui eu achei diferente porque o tecido dela, olha isso, é num brilho, tá vendo? Bem lindo, com os bolsos na lateral. Então, traz uma cara mais tamara, sabe? Na produção, que dá um look mais elegante ali, assim, um up mesmo. Então, acho que vai ficar muito linda. Já tô doida pra usar. Vocês vão ver lá no Instagram, em breve. Ela é bem bonitinha nesse tom de verde, ó. Dá pra usar, assim, gente, com camisa. Eu acho que fica legal, tá? Pra uma proposta... Olha que chiquetosa. Adorei. E o melhor é que minha cabeça não para, que eu fico pensando nas produções, né? Mas com o croppedzinho, assim, também fica legal. E eu acho que eu vou montar ela, gente, com uma cacharréu marrom. Porque eu já até pensei. Uma produção vai ficar bem linda também. Vocês vão me ver usando muito. E agora, por último, mais ou menos importante... A tendência do inverno, gente. Amores que moram em lugar frio, usem muito, muito, muito por mim. Eu vou usar, obviamente, mais quando eu viajar ou em algum dia mais friozinha, que é a noite na minha cidade, que é bem quentinha, né? Mas essas jaquetas puff, gente, é muito tendência isso. Vocês não estão entendendo. E aí eu adquiri duas, tá? Essa daqui pretinha da Renner. Ela parece um saco de lixo? Parece um saco de lixo, gente. Mas não julguem o meu saco de lixo. É muita aposta, gente. Fica muito estiloso. Olha isso daqui. Dá pra montar tantas produções incríveis com essas jaquetinhas. Olha que mara. Essa daqui, como eu disse, é toda pretinha. E ela tem um brilho, tá vendo? Muito linda, muito estiloso, gente. Eu tô vendo tantos looks, assim, gringos, sabe? Mara com ela. E o melhor, né, gente? Super quentinha também. Então, com toda certeza, eu vou usar muito. Essa tem capuz. E a outra também, que é da Shein, tem capuz. Vou mostrar pra vocês. Essa daqui é a outra, gente. E essa é bem quentinha, tá? Ela é da Shein, como eu disse, vermelha. E vocês vão acreditar que eu comprei uma igual pras minhas cachorrinhas. Eu tenho duas Yorkshire. Duas, ótimo, né? Mas duas, pra quem não conhece elas, gente. E eu comprei. Achei na Shopee bem semelhante. Vocês vão ver as fotinhas de nós três. Tudo de jaquetinha vermelha em breve. Olha que linda. Essa é da Shein, tá? Até mostrei no último vídeo de comprinhas. Eu tava louca nessa jaqueta. Eu queria a azul, gente. Mas a azul esgotou. Aí peguei a vermelha também. Achei muito estilosa. E ela tem, ó, o capuzinho com esses pelinhos, gente. Achei o máximo. E o da cachorrinha também tem os pelinhos. Será que a mãe fashion vai... Elas que lutem, né? Será que a mãe fashion vai deixar elas bem fashion? Mas olha que lindinha, tá vendo? Então também, gente, uma muito aposta pro inverno. Essa jaqueta puff, que a gente chama, tá? Que é assim, ó, bem acolchoadinha, assim. E principalmente com esses brilhos, tá? Tô vendo demais. Podem apostar também. Porque eu falei que eu não ia usar. Ano passado eu resisti a essa tendência. Vocês terem ideia? Ano passado eu comprei uma na Rene. Eu fui lá e troquei ela. Eu não usei porque eu falei que não ia entrar. Mas esse ano, gente, eu não resisti. Já tô doida pra colocar as unhas pra jogo. Bom, minhas amoras, então é isso. Voltei com o meu old jeans aqui, que é meu look do dia. Trouxe aqui pra vocês todas as tendências do inverno 2023. Outono e inverno, né, que eu tenho no meu closet, no meu guarda-roupas, que eu adquiri recentemente. As que são, né, também do ano passado, que eu tô reaproveitando, mocacinha, essas coisas. E que eu vou usar muito. Algumas, como eu disse, já estou montando aí várias produções. Vou deixando aqui pra vocês se inspirarem. Ó, os pelinhos das roupas. E outras delas vocês com certeza vão me ver usando muito aí neste inverno. Me conta aqui abaixo qual tendência você já adquiriu. Qual tem no guarda-roupa. Qual você também não vai usar. Você sabe que eu adoro ver a opinião de vocês. Estou sempre por aí respondendo todas, interagindo. Mesmo quando eu respondo todas as mensagens, estou sempre lendo cada uma de vocês. Tá bom, amor? Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. E me conta aqui também quais os próximos que vocês querem que eu trago pra vocês. Com o maior prazer. Um big beijo. Fica com o dia. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri